Uma coisa meio Freud, eu acho que é uma vibe meio Freud, que me deixa sem entender o que eu acho sobre esse livro e eu não sei o que fazer. Olá leitores e leitores do Brasil do Mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li em maio e em junho desse ano de 2023. Tá com bastante barulho na rua, mas eu espero que o áudio ainda fique bom pra vocês. Eu vou tentar melhorar ele logo, mas eu ainda não comprei uma lapela. Então eu espero que vocês aproveitem, teve muita leitura. Eu achei que eu não tinha lido muitos livros, mas aí eu lembro que esse aqui tem quase mil páginas. Então eu li bastante, eu infelizmente não tenho todos os livros físicos. Minha mãe veio recentemente me visitar e levou alguns dos livros físicos pra minha casa, que fica no caso no meu quarto, na casa dela. Porque infelizmente eu não consigo guardar todos aqui comigo. Mas isso acontece bem de vez em quando, principalmente quando eu leio um livro eu quero que minha mãe leia também. Mas eu deixei muitos deles aqui, os que não estiverem aqui como sempre eu vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês acompanharem. Eu estarei tentando ser breve nesse vídeo por um simples motivo de que hoje é dia de live. Eu estou na semana em que eu vou viajar pela primeira vez, assim, desde que eu criei o Livre Resenhas. Sozinha, uma viagem grande que eu consegui fazer com muito suor e esforço e vai ser meio que um buchulão, assim, entre aspas. Enfim, mais ou menos. Mas eu tô muito animada. Vai ser uma viagem de estudo, mas muito boa e eu tô muito animada com isso. Só um lembrante antes de eu começar que se você quiser comprar qualquer um desses livros pelo meu link da Amazon, você ajuda demais o Livre Resenhas. Você apoia o meu trabalho. Eu sempre deixo nos comentários uma lista completa com todos eles. E agora vai ter Prime Day. Então você consegue me apoiar, apoiar o meu canal, apoiar o meu trabalho como criadora de conteúdo literário, sem gastar nada extra. Só usando o meu link agora, por exemplo, nas promoções da Prime Day. A gente também tem grupo de promoções que tá na descrição desse vídeo. Só fazendo isso você consegue apoiar demais o meu trabalho. E consegue me ajudar a continuar trabalhando com conteúdo literário, que é uma coisa bem difícil, no Brasil principalmente. E você não gasta nada extra. Então me apoie, compra um café pra mim na Europa, entre aspas. Enfim, apoie, usa o meu link, não custa nada pra você e me ajuda demais. Mas vamos lá, que eu vou tentar ser breve hoje, porque realmente tem muito livro pra falar e eu tenho muita coisa pra falar sobre eles. Eu vou começar falando uma coisa que é uma polêmica antiga, mas surgiu no Twitter recentemente um bate-papo sobre como que os criadores literários não leem os livros mesmo e fazem um conteúdo raso, não sei das quantas. Eu tenho vários vídeos gigantes aqui no YouTube, onde eu falo sobre um livro em, tipo, quase que 40 minutos. Mas eu sempre tento ser breve nesses resumões, porque querendo ou não, é um resumão e tem sempre muito livro pra abordar. Só que, como sempre, eu aceito sempre críticas construtivas. Então, se vocês quiserem que nos vídeos do mês eu seja um pouco mais detalhista, vocês podem pedir nos comentários que eu vou tentar sempre ser. E, bom, a gente vai começar esse vídeo de lidos do mês, que na verdade são de dois meses, com um clássico que se chama Primeiro Amor. Ele é um clássico de literatura russa, se eu não estou enganada. E o autor é um autor que estava muito presente num cenário político, da cultura e da formação da literatura russa. É o Ivan Turguniev, se eu não me engano, é assim que pronuncio o nome dele. Se não, eu vou cortar essa parte do vídeo. Vou só deixar pra vocês verem eu confundindo o autor e a pronúncia completamente inteira. E o livro dele que eu li foi Primeiro Amor. Eu realmente achava que esse livro ia ser uma coisa completamente diferente do que eu acabei experienciando durante essa leitura. Porque eu juro que quando eu estava lendo esse livro, o único pensamento que eu tive é que esse era o livro mais escrito por um homem que eu já li na minha vida. Tipo assim, na minha vida. Eu sei que é um clássico e quando a gente pega clássicos, até na literatura brasileira, é normal a gente ter esse bate-papo meio de virgem dos lábios de mel. Tem sempre uma coisa assim. Sabe aquele complexo de mimadora prostituta? Esse complexo está muito presente na literatura clássica. Se você for parar pra analisar os paralelos de toda essa questão e visão perspectiva masculina e piriri, piriri, piriri. Entrando num lado mais sociocultural de como que a gente consome arte e literatura. Tem esse lado, né? Esse lado existe. Mas esse livro teve as suas questões ali. Foi o primeiro livro que eu li de literatura russa mais clássica. Eu não sei se é russa ou polonesa. Eu acho que é russa. Me corrija se eu estiver errada. Eu dei três estrelas pra esse livro. Ele não é ruim. Ele é um clássico. Ele tem seus pontos positivos. Ele tem seus pontos de escrita. Ele é quase que um conto, na minha opinião. Porque ele é bem curto. Ele tem, acho que, 150 páginas. Então, ele é quase que um conto. Uma pequena novela. E eu acabei gostando. Eu gostei da experiência. Ele conta a história de um jovem. E esse jovem tá contando pra um grupo de homens. A história do primeiro amor dele. E como ele se apaixonou por essa mulher quase que intocável. Essa síndrome de beleza em pessoa que era essa mulher. Que é a mulher que ele se apaixonou. Eu tenho pontos muito negativos a serem ditos sobre esse livro. Mas eu também tenho pontos positivos a serem ditos sobre ele. Eu tenho, sim, pontos que eu acho que foram bons. Mas muita coisa na história, por si, só me incomodou. Eu acho que o meu ponto favorito sobre esse livro é que ele aborda muito bem a inocência do primeiro amor, de certas partes. Eu acho que essa experiência de leitura é muito diferente de você ler sendo mulher ou sendo homem em diferentes momentos, assim, da história. Eu quis dizer momentos, né? Falei errado, mas tudo bem. Dá pra entender muito facilmente por que essa é uma obra temporal. Principalmente porque a gente vê um personagem principal muito introvertido, muito recluso, muito pequeno, perto de uma personagem tão grande que é a sua primeira paixão. E a história desse livro não tem muito a se contar. Eu não tenho muito o que contar pra vocês sem dizer um pequeno spoiler desse clássico. Mas eu acho importante dizer. Ele se apaixona por essa mulher. Ela acaba se casando com outro homem. Mas ela foi o primeiro amor da vida dele. E ela morreu no parto. Então, ele apenas guarda essas lembranças desse pequeno amor que ele viveu aos 16 anos. Eu dei três trans pra esse livro, que eu acho uma nota justa. É um livro bom. Ele é um 6 de 10. Não é minha obra favorita. Tem 100 pontos que me incomodam. Mas pontos que me incomodam pessoalmente é só de... O quão agradável eu tava achando aquela leitura. Porque eu não achei tão agradável. Mas eu consigo entender muitos pontos dela. E eu acho que é isso. Eu não tenho realmente muita coisa a poder dizer sobre essa obra pra vocês. Eu não tenho como negar que essa é uma obra que retrata o primeiro amor de um jeito muito intenso e doloroso. Então, eu com certeza te indicaria. Principalmente essa é a sua primeira obra de literatura russa. Porque foi a minha. E foi uma experiência prazerosa. Por mais que eu não estivesse achando a história tão agradável. E a leitura... Enfim. Foi uma experiência boa pra começar a entrar nessa categoria. Sim, eu não me arrependo. Bom, agora a gente vai pra um livro que eu tô muito animada pra falar sobre. Eu espero que vocês tenham chegado já nesse vídeo. Porque eu falo pra caceta, né? Então, eu espero que vocês tenham chegado aqui até nesse momento. Mary Jane é a obra perfeita pra fãs de Taylor Jenkins Reid, que estão órfãos de Daisy Jones. Eu amo tudo sobre esse livro. Ele é um livro que se passa na década de 70 e vai contar a história dessa menina que é a Mary Jane. E ela se torna a babá de uma família bem hippies assim, sabe? O que eu mais gosto dessa história é que ela vem de uma família bem conservadora. E ela vai viver nessa família de hippies. E tem um contato com um astro do rock e a esposa dele, que é literalmente uma atriz de cinema. Nesse meio tempo, eu acho maravilhoso como que ela é apresentada pra cultura hippie de um jeito muito bem escrito. Uma coisa que eu nunca tinha percebido, que eu sentia muita falta em Daisy Jones, era esse elemento um pouco mais histórico e uma representação um pouco mais fiel do que realmente é a década dos 70. E eu amo a Mary Jane, eu senti como se eu fizesse parte daquela família, uma história tão pura de found family, de primeiros amores, de primeiros amores não românticos e sim de se apaixonar por si mesma e se descobrir e soltar a sua voz. E tem tanta coisa que assim, sei lá, te dá um ar fresco de liberdade. E uma coisa que eu tenho muito a elogiar nesse livro é que ele aborda algo que também é deixado de lado em Daisy Jones. Lembrando que Daisy Jones é uma das minhas obras favoritas, então isso não é uma crítica a Daisy Jones. Tô apenas apontando que é uma coisa que é mais deixada de lado em Daisy Jones, mas aparece nesse livro, que é o racismo dos anos 70. Esse livro faz diversas críticas a todos os pensamentos conservadores e maléficos que estavam estruturados ali, tipo, enraizados na sociedade americana. E eu completamente me apaixonei por essa obra, eu amei os personagens. Ele não é uma coisa feliz, mas é uma viagem musical falando sobre drogas e falando sobre ser jovem. Fala sobre ser jovem, tipo, o que é ser livre, o que é a cultura hippie, o que veio junto com essa cultura hippie. Tudo muito legal. Tem uma questão ali de psicologia, de abuso de substâncias, como tem em Daisy Jones, só que de uma maneira bem crua mesmo. Fala sobre relacionamento aberto, de um jeito que, tipo assim, você fala, porra, que legal que tá abordando desse jeito. É um livro muito apaixonante. É um livro cheio de coisa pra ser positiva, pra ser abordada. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu geralmente amei essa história. Eu recomendo demais, principalmente se você gosta da cultura dos anos 70, dos anos 70, da música dos anos 70. Tem muita referência maravilhosa, que vale a pena, não sei, vale a pena mergulhar nessa experiência. De verdade, recomendo muito esse livro, principalmente se você amou Daisy Jones e tá meio awful do que ler. O próximo é pras minhas Swift de plantão. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a indicar muito esse livro aqui no Brasil, mas é Summer of Broken Rules. E eu me senti, assim, uma diva, porque eu comprei esse livro, não lembro quando. Ele tava aqui parado fazia um tempão. E aí eu tive um insight de ler ele, juro. Gente, isso acontece com uma certa frequência, assim, eu não sei porquê isso acontece comigo. E aí, eu peguei o livro, saiu o anúncio que ele ia ser publicado no Brasil. Foi bem bizarro, assim, mas isso acontece com uma certa frequência comigo, eu não sei porquê isso acontece comigo. Mas acontece. E Summer of Broken Rules é pras minhas Swifties. O que eu acho que é mais legal nesse livro, é que a personagem não só é claramente uma Swift, todos eles, como a autora é muito Swift, porque ela fala sobre o amor como se fosse essa coisa dourada. And it's golden, golden. Tipo, tudo gira em torno disso. E ele conta a história de uma jovem menina, ela perdeu a irmã dela, então é uma obra que vai falar sobre luto. E ela tá indo num evento de família, que é tipo um casamento, assim. Eu não vou falar muitos detalhes, mas essa família faz tipo um jogo que une todos eles. A irmã dela que faleceu era muito boa nesse jogo. E eu acho que esse livro é muito sobre se perdoar. Ele é muito semelhante com um livro que eu não gosto, que é a Telver ou o Terminário da Colin Hoover. Não tô falando mal de Colin Hoover, não tô aqui pra criticar a Colin Hoover, então eu já critiquei o que eu tinha pra criticar, já foi, já passou, é isso, é nóis. Mas, porém, contra o Todavia, uma coisa que eu acho importante de citar, que é o que eu odeio nessa obra, uma das coisas, é como que o romance é colocado como uma solução na vida da personagem. É uma coisa que, sem querer, o romance tira dela coisas. Essa coisa do amor, que você vive pelo amor e não vive com amor. Enquanto em Summer of Broken Rules, que em português é tempestade de verão e já tá disponível pra ser comprado no Brasil, embaixo eu vou deixar o link pra vocês comprarem em português, até porque é mais acessível e mais barato. Nessa obra, a gente tem o amor como algo que soma, como algo que faz a nossa personagem muito fechada e até um pouco introvertida e com muitos traumas e um pouco antissocial sair da casca dela, sair do ninho dela, sair da família. É um livro que faz realmente a personagem viver esse primeiro amor dela com um sabor, assim, verdadeiro de o amor é pra acrescentar. Isso é muito legal. E ainda assim, com tudo isso e com um par romântico super apaixonante, com uma história super legal de ler, com tudo isso mesmo, o livro em nenhum momento é só sobre romance. Ele é muito sobre a trajetória da personagem principal, com uma relação de família que te deixa com aquela água na boca de nossa, como eu amo. Ler livro sobre família, meu Deus, eu amo família. É um quentinho no coração, eu amo as referências a Taylor Swift. Esse livro realmente me deixou com um quentinho, por mais que não seja o meu gênero e também não seja pra minha faixa etária, então eu recomendo bastante essa leitura. Eu dei 3,7% pra esse livro, acho que ficou 3,5% no meu Scooby, até porque é um livro bem simples, assim. Mas, ó, eu adorei e eu espero que vocês gostem dessa recomendação, porque, assim, se Cruel Summer misturado com Lover e Daylight fosse um livro, seria esse aqui. Então, espero que eu tenha te convencido. Bom, vamos falar sobre o livro 5 estrelas desses dois meses, que eu tô feliz que já veio no começo do vídeo, porque geralmente eu perco as pessoas, ainda mais no começo que eu comecei falando sobre um clássico, e falei pra caralho. Eu acho que eu devo ter perdido todo mundo, pera até que eu vou pegar uma água que eu tô falando demais. Eu já fui na casa da Dora, e aí, não levei minha garrafa d'água e eu esqueci lá, eu paguei um Uber Flash de 24 reais, só porque eu sabia que eu ia estar super ansiosa. Essa semana, com a viagem e tudo mais, e aí eu falei, porra, não consigo ficar sem minha garrafa d'água não, véi, vou surtar. Aí, nítida da garrafa d'água, logo, ela veio. O livro 5 estrelas desses dois meses foi Wishful Drinking, da Carrie Fisher, que é Nossa Eterna Princesa Leia. Esse livro é meio que uma autobiografia, meio show de stand-up, eu não sei muito bem explicar, mas é a Carrie Fisher falando sobre algumas experiências dela, tanto com alcoolismo, mas ela fala sobre tudo. E eu juro que ela é um dos seres humanos mais engraçados que eu já, sei lá, li qualquer coisa em toda a minha vida. Esse livro me passou uma vibe muito boa que eu tive quando eu li a primeira autobiografia da Italia, inclusive eu li também a segunda desse tempo, a gente já vai falar sobre ela, mas me passou essa vibe muito boa, é muito engraçado. Ela vai falar sobre tudo, ela vai falar do George Lucas e de Star Wars, até sobre ser mãe, sobre ser uma Nipple Baby, porque eu não sabia que ela era uma Nipple Baby, ela fala muito também sobre a experiência dela com álcool, com drogas, ela defende muito a comunidade LGBT, ela fala sobre política, e ela vai contando tudo isso de um jeito tão engraçado. São tipo histórias da vida dela, de um jeito completamente assim, doce, sutil, engraçado, rápido de ler. E a Carrie Fisher é uma princesa, velho. Ela é a princesa Leia completamente. Tudo sobre essa história me deixou feliz, e eu não tenho nada pra reclamar, porque é uma história maravilhosa, eu acho o título belíssimo, tipo Wishful Drinking, e eu não tenho nada pra contar sobre essa história, sem dar spoiler, porque ela não é uma narrativa ficcional. Ela é uma grande experiência ali, de sentar com a Carrie Fisher, e ouvir essa história de vida dela, nossa Evelyn, alguma verdadeira. Eu não tenho nada a reclamar, eu não tenho nada a reclamar, eu só me apaixonei ainda mais pela Carrie Fisher, que eu já adorava ela, e eu me apaixonei ainda mais por ela como pessoa, porque ela é essa pessoa... Porque ela é essa pessoa apaixonante. Eu tô bonita nessa câmera, eu nem sei se eu tô... Eu tô ok? Eu não sei se eu tô ok. Bom, espero que eu esteja ok. Tô gravando, eu vou viajar, preciso gravar, quero gravar, gravando tudo, e um monte de coisa. O próximo eu não vou me agravar muito, só porque tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre ele, que é New Gods, que é um livro de Dark, e ele vai contar a história de Hades e Persephone. Eu li dois livros de Hades e Persephone, reconto nesses dois meses, que foi Neon Gods, e aí eu já vou aproveitar pra falar sobre Um Toque na Escuridão, vou falar sobre os dois juntos, tá? Vou até comparar um pouco deles. Eu li Neon Gods, eu achei Neon Gods bem 3 estrelas, ele não tem uma narrativa que me agrava 100%, eu recomendo que você assista sim o vídeo onde eu falo sobre Neon Gods, a química deles é muito legal. Não tem nada a ver comigo o gênero, assim, gente, é tipo, não é minha praia, assim, sabe? Mas eu me diverti, eu nunca tinha lido um livro onde o fetiche sexual de alguém fosse exibicionismo, tipo, sei lá, aconteceu isso aí, eu li isso aí, mas eu achei legal, foi divertido. Um Toque na Escuridão tem um pouco mais de história, eu gostei que ele tinha um pouco mais de contexto, tem um pouco mais de história, e assim, eu gosto muito da tensão sexual que é criada entre personagens. Então, assim, Neon Gods pra mim é um 3, Um Toque na Escuridão é um 3,5. Os Hots de Neon Gods são bem mais... E assim, sabe? Isso aqui, Um Toque na Escuridão já tem um pouco mais de sabor. A história de Neon Gods é a seguinte, a Persephone foi prometida pra Zeus, mas ela acaba fugindo, e nisso ela literalmente cai aos pés de Hades, e eles fazem um trato, por quê? A gente teve um pequeno corte, porque o meu cartão de memória lotou, porém, eu vou apenas retomar aqui tudo o que a gente tava falando, tentar não me estressar com nada disso, vamos retomar aqui. História de Neon Gods. Persephone, prometida pra Zeus, faz um acordo com Hades, pra ele mostrar pra todo mundo que ela é impura, literalmente exibicionismo, vão transar na frente de todo mundo, Persephone topa ela que fala desse acordo, eles macetam, e essa é a história de Neon Gods. É legal. Um Toque na Escuridão, Persephone vai pra boate de Hades. Eu amo, ela é filha, assim, de Deméter, mas de uma maneira escondida, assim, ela não se mora, é Deméter. Porra, eu sempre esqueço! Enfim, a Persephone, pra quem não sabe, é a deusa da primavera. Então o fato de que na mitologia grega tem essa fofica aí do Hades e da Persephone, é muito boa, eu amo. E aí, meus amores, o negócio é o seguinte, ela vai nessa boate aí de Zeus, eles fazem um acordo, e aí, ela meio que tem uma missão, que ela tem, tipo, três meses pra criar vida no... no submundo. Ela tem... É que eu li em inglês, porra! Ela tem uns meses lá pra tentar criar vida no submundo, né? E na primeira vez que eu li, na hora que eu li isso, eu falei, vixi, bebê, baby plot, não gostei. Mas o que eu vou dizer pra vocês é que a história, por si, assim, foi bem legal. O final, ela tem um clímax, que, tipo assim, me irritou, porque eu odeio que tenha que ter um clímax, e é um clímax meio after, assim, pra complicar tudo, eu não sei, gente, eu não sei. Pensando bem agora, os dois são três estrelas, os dois são três estrelas. Se você quer uma química que vai sendo construída aos poucos, você lê um toque na escuridão. E aí, uns beijinhos, uns sexos, assim, mas uma coisa um pouco mais lenta, e tesão, e vai e vem, e tesão, e vai e vem, e a gente só dê tesão, um toque na escuridão. Se você quer um negócio rale-rola, rapidão, e mete forte, você lê nenhum God's. Depende da sua preferência pessoal, eu acho. Ai, eu não sei se eu gostei da maneira como eu abordei essa resenha aqui, mas é um pouco disso. Os livros, nenhum deles é bem o meu gênero literário, mas eu me diverti muito lendo eles, foi realmente uma experiência muito divertida, e eu tô viciada em recontos de Hades e Persephone. Eu também amo um livro em quadrinhos, que eu acho que você já conhece, porque eu já falei muito aqui, que é a Laura Olympus, que também é um reconto de Hades e Persephone, ou a mitologia grega. Eu recomendo demais, ainda mais se você quer ler um negócio rápido, que vai te deixar, tipo, friozinho na barriga de meu Deus, que é isso? O que eu tô lendo? E eu lembro que teve um momento que eu fui andar de bike, e aí eu coloquei o audiobook de um toque na escuridão. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal, eu mergulhei mesmo nessa história. E, obviamente, em termos técnicos, elas têm questões e questões, se você quiser ver o vídeo completo de New God, está aqui no meu perfil, eu recomendo demais, aí você volta aqui, ou acaba esse, depois você vai lá. Mas tem essas questões, e elas não importam, porque é pra se divertir, e eu me diverti com ângulos. Como eu já perdi a ordem, eu vou falar sobre poesia nacional, agora eu vou falar sobre Mormaço, da Nina. Eu recebi um comentário muito interessante quando eu tava indicando esse livro, porque eu fui fazer uma publi sobre esse livro. E, assim, eu não sei se vocês já repararam, mas eu faço publis com autores bem pontualmente, porque eu realmente só fecho algo se eu verdadeiramente gostar muito da obra, e saber que eu quero ler aquilo, independentemente se fosse uma publi ou não. E eu gostei bastante desse livro. Ele começa com um poema que fala sobre feminilidade, só que de um jeito que me pegou no certo. Foi um poema maravilhoso, eu tenho um reel sobre ele, eu de verdade gostei bastante das poesias iniciais. E um comentário que me pegou foi uma pessoa falando, tipo assim, nossa, você indicou o livro e deu três estrelas, mas pra mim, três estrelas é uma nota indicável. Ainda mais pra um livro de poesia que não é uma história. Como é que eu vou dar nota pra uma série de poesias? Se eu tivesse que dar uma nota pra aquela primeira poesia que eu li, a nota é 10. Essa poesia aqui que eu tô falando especificamente, a nota é 10. A nota é 10. Eu não vou conseguir recitar pra vocês, porque infelizmente, o livro não está comigo. Mas foi muito legal, eu me diverti bastante. Eu acho que a gente tem que levar com um pouco mais de leveza essa coisa de nota de livros, porque, cara, como é que eu vou dar nota de livro com o mesmo patamar? Pra biografia da Rita Lee, pra biografia da Carrie Fisher, pra um romance que eu indico pra fã de Taylor Swift, pra uma puta distopia, sci-fi, ficção, pra, sei lá, 2005, com uma obra sobre os anos 70, com um livro de poesias nacional que tem 200 páginas. Não existe um limiar definitivo, não liguem pra notas, liguem pra experiências. E assim, Mormasco é um livro que eu recomendo vocês lerem só por esse primeiro poema, porque ele é tão bom, esses poemas iniciais, que assim, já vale pelo livro todo. Se você ficou curioso pra ler, eu não vou recitar ele inteiro aqui, mas tem um reels lá no meu Instagram onde eu falo sobre ele, e eu também recomendo bastante o livro. Ele é de uma autora independente, então tem que comprar lá pela editora, vou deixar aqui a foto, e vale a pena, gente. Vamos incentivar também a literatura nacional, explorar a beleza das palavras, do português, porque meu namorado tem uma banda, assim, sabe? E eu acho que eu não tinha percebido sobre como que usar o português, explorar nossa literatura, explorar nossa arte, é tão importante, assim, porque eu sempre valorizei, eu tenho uma tatuagem da Carla Madeira nas costas, mas é diferente, porque eu já vi os meninos escrevendo letras de música, e em inglês, as coisas são estranhamente tão fáceis, o português é tão complexo, e tão lindo, e tão detalhado, e isso me encanta, e eu vou sempre estar falando sobre poesia nacional. Você sabe que eu sou uma grande fã, quem acompanha aqui os meus vídeos de lindos do mês já sabe, mas eu sou uma grande fã de sempre ler um livrinho curto de poemas nacionais, seja no Kino Unlimited ou em casa, sempre faço isso, acho que não tem, assim, um vídeo de lindos do mês de recap e de leituras que eu não li algum nessa vibe, e sempre me faz muito bem, porque eu adoro mergulhar em palavras, principalmente quando é de uma pessoa que escreveu na minha língua, e é tudo de boa. Acabei que eu vou só colar minha unha, já volto, caiu. Mas olha que lindo esse esmalte, é da coleção da Fini, tudo! Gente, agora eu vou falar sobre um livro que é um pouco controverso, assim, a minha própria opinião, porque se você entrar no meu Scooby, não sei se quando eu postar isso ainda vai estar assim, ainda parece como se eu tivesse lido esse livro, mas eu terminei ele há, tipo, mais de um mês atrás. Eu só deixei lá, porque eu esqueci de atualizar no dia que eu terminei, e depois eu fiquei pensando na nota do livro, e eu não consegui pensar, enfim, depois eu atualizo porque eu queria escrever uma resenha lá, mas é, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu amo esse título. Esse livro começou pra mim muito semelhante ao que foi pra mim Tudo é Rio da Carla Madeira, ou seja, uma obra que eu tava muito mergulhada ali nas palavras, mas eu não tava levando em consideração o plot em si, porque o plot tava me deixando até meio assim, então o que eu tava levando em consideração era aquele mergulho lindo em palavras. Esse livro é literalmente a história de uma mulher que teve um vício em drogas, ela é uma personagem assim, que de novo, complexo, uma dona prostituta, um pouco isso, escrito por um homem, como é que eu não vou falar disso? Esse também é um livro que pra mim parece que tem uma perspectiva feminina muito masculina, o que me incomodou um pouco, e o que me fez ficar muito confusa porque eu tava amando esse livro inicialmente, achei que ia ser um novo favorito, e essa mulher basicamente tá traindo o marido dela, que é um padre, com esse fotógrafo, que é um cara meio esquerdola, maconheiro, literalmente isso. E o livro é sobre essa personagem ter duas pessoas dentro de si, a mulher do padre e a mulher indecente, que queria aquele fotógrafo, e aquele cara rebelde, não sei se da semana. O que eu acho que você tem que saber sobre essa história, porque eu não consigo te contar a complexidade dela numa resenha, assim como eu faria com o Arthur Hill, por exemplo, é que ela tem lindas palavras, ela tem frases muito bonitas, eu vou ler alguma coisa aqui inicial pra vocês, porque o começo pra mim foi uma grande, sei lá, foi uma grande pérola, mas por exemplo, olha esse começo. Por que somos seduzidos por algumas coisas e por outras não? Eu tentava compreender o mundo fotografando gente. Se dominássemos os nossos impulsos, ele escreve, não seríamos mais felizes com isso? Mas é certo que muita coisa seria evitada, guerras inclusive. Ou, por exemplo, e no que eu acreditava? Difícil dizer, talvez na beleza e a única coisa que me pôs de joelhos no mundo. A minha maneira, eu seguia nesse tipo de religião. Isso aqui é muito bom, tipo, porra, muito, muito bom. Esse começo teve tanta coisa que eu fui daí e fiquei assim, ó, muito bom. Tipo, o que eu vou falar? Não tenho nada pra falar. Muito, muito bom. Esse começo teve muitos momentos de eu ficar assim, muito, muito bom. A história em si tinha coisa que eu ficava assim, cara, pra quê? E aí eu tava de saco cheio de ver esses homens, e essa mulher, eu tava assim, de saco cheio em certo ponto. Mas, ainda assim, eu indico essa história, eu entendo o ponto dela, ela é uma literatura nacional contemporânea, assim, de um jeito que, querendo ou não, tem coisas e coisas, e é uma cidade no Pará, ela começa assim, e a história é essa, é sobre uma mulher sedutora e misteriosa que ele conhece e eles viverem essa avassaladora paixão em meio a tardes e cenas que me lembram um pouco Lolita, por mais que ela não seja nova, tipo, ela não é nova, mas tem cenas que realmente, sabe aquela cena icônica do chafariz em Lolita, que ela tá sentada assim na grama? Tem uma cena que me recordou muito isso, então tem umas cenas da relação especificamente entre o fotógrafo e essa mulher, muito semelhantes à cena de Lolita, e eu falo isso porque eu li Lolita pra fazer um trabalho há muito tempo atrás, pra escola, se não me engano. Tem tanta coisa que eu fico assim, entendeu? Então eu fiquei maluca, vocês entendem por que eu fiquei maluca? mas eu não vou dispensar as palavras lindas que foram escritas nesse livro e eu como que tem uma escrita muito bonita e eu acho que ela mostra muito de como que a gente vê relacionamentos de desejo e amor e necessidades e vida e a nossa relação com tesão, mas ao mesmo tempo com segurança e estabilidade. Uma coisa meio Freud, eu acho que é uma vibe meio Freud, que me deixa sem entender o que eu acho sobre esse livro e eu não sei o que fazer. Eu vou ficar por isso mesmo, porque assim, eu não sei muito bem o que dizer. Por isso que ele tá lá no meu escube parado, porque eu não sei o que dizer. Mas o importante é que vocês saibam que tem umas coisas que realmente é tão linda que eu fiquei com o queixo caído de tão bonito que o cara escreve. O cara macetou. O cara macetou na escrita ali. Mas eu acho importante dizer também que tem um filme nacional que é com o mesmo nome, que foi produzido faz muito tempo, acho que ele já é velho e ao que tudo indica, minha professora de direção de arte, cinematografia e figurina que eu fiz na faculdade me disse que ela era muito bom e eu confio 100% nela. Beijos pra minha prof. Maravilhosa. Então se você quiser ver o filme, mas aí parte de propósito. Eu recomendo você ler pelas palavras. O final também não vou mentir que ele é levemente surpreendente. Eu fiquei assim com um ponto de interrogação no final aparecendo. Tem uns 30 livros de literatura nacional contemporânea que vocês sabem que eu fico com um ponto de interrogação na cabeça no final, né? Teve uns 30 que foi assim. Mas esse no final eu fiquei assim, o que eu senti com relação a isso? Esse é o resumo dessa obra. Eu não tava conseguindo dizer o que eu tava sentindo em relação a isso. Eu vou falar sobre um que talvez demore um pouquinho mais de tempo pra abordar. Sobre a Redoma de Stephen King. Eu acho que eu mereço um prêmio só por ter relido esse calha-masso. Porque eu reli essa jota. E gente, eu reli muito rápido. Não é nem à toa que depois eu fiquei até um pouco empacada assim nas leituras, mas eu consegui finalizar com um bom número assim de livros. Mas eu li esse livro em tipo 5 dias. E foi bem rápido. Eu acho bem rápido um livro desse tamanho. Se você não tá familiarizado com Under the Dome ou Sobre a Redoma, já tem uma série que é mais velha, mas eu sei que muita gente não deve conhecer. Ela conta a história de Chester's Mill, que é uma cidade tipo uma cidade conservadora meio interior, assim, meio não, nos Estados Unidos. E do nada, um dia, desce uma Redoma impenetrável em volta dessa cidade. O que mais me atrai nesse livro é esse conceito meio Hobbes, meio Senhor das Moscas, de o que é a sociedade quando não se tem mais uma estrutura normal de vivência de governo. Porque, porra, agora a moeda de troca é pilha, é bateria, vai acabar o propano, que é a gasolina lá. Então, tudo é muito complexo numa vibe meio The Walking Dead de sobrevivência que eu amo, eu amo. Eu leria mil livros que fossem, tipo assim, The Walking Dead vibes, porque eu realmente gosto muito dessa vibe de sobrevivência, caçar suplementos e pessoas e esse conceito do que é o ser humano, o que o ser humano faz pra sobreviver. Eu gosto muito dos livros do King porque eles tratam de um horror humano, do ser humano sendo ruim por natureza. E o livro é bem diferente da série, tá? Eu acho que muitos personagens, principalmente o Junior, por exemplo, o personagem que é bem diferente, são bem diferentes dos da série. Eu até gosto da primeira temporada, que ela é meio mal produzida, assim, bem pouquinho. Eu fui reassistir e falei, puta, não lembrava que ela tá ruim, assim. Mas eu gosto da primeira temporada. Só que eu acho que essa é uma questão que no livro não existe muito porque você tá ali e a sua imaginação tá te levando a lugares muito mais complexos e dramáticos e tem sempre algo acontecendo. Esse livro, surpreendentemente, fala sobre agressão policial, fala sobre militarismo, assim como outros livros do King, com o Itch. O Tiago Neiva até me falou um nome pra isso, que eu acho que é ficção, é terror... Não sei, tem uma palavra que é quando é um terror meio espacial. Ele meio que fala de ETs e ouvida em outros planetas e seres espaciais sem falar isso. E é meio que isso. Que se você já leu Itch, você sabe do que eu tô falando, mas é meio que isso. Spoiler pra quem não leu Itch, em Itch a gente entende que o Pennywise é meio que uma entidade que não é da Terra. Então, Under the Dome tem essas referências. E eu não sou a maior seguidora do King, mas eu sei que tem umas conexões entre como que tudo isso funciona. O final de Soberredoma é horrível, por isso que eu dei 4 estrelas, mas eu sou apaixonada pelos personagens e pela complexidade deles. E é muito legal ler as coisas do King, porque eu realmente gosto muito disso dele, do horror humano. Que, por exemplo, o Rafael Montes no Suspense Nacional faz muito. Eu recomendo, o romance é legal, tem os personagens que são os conservadores vizinhos de merda, mas isso só faz a história te dar mais raiva e você querer bater em um personagem numa hora e na outra você quer abraçar e aí eles são todos muito complexos e eu amo isso. Eu adoro o sentimento de que tem uma hora que você odeia um personagem e na outra você fala mas existe humanidade nele e eu acho isso muito legal, então eu recomendo por causa disso. Mas é uma obra muito grande que se você não tiver com muita vontade de ler, então leia. Mas eu acho uma ótima leitura de férias pra você mergulhar nessa história e ficar tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui e o que que é isso e piriri, piriri, piriri você não consegue parar de ler. Tem uma redoma em volta de uma cidade pequena, acho que quem já cresceu em cidade pequena sabe que sempre tem uns segredinhos, tem sempre umas coisas que tá todo mundo escondendo, sei lá, tem uma coisa meio bizarra de cidade pequena e não sei, isso me dá um medo real, assim, eu senti um medo real, assim, não sei, uma vibe estranha, mas eu gosto de sentir isso porque livro é pra me fazer sentir mesmo e esse livro me fez sentir muita coisa. Eu vou falar agora sobre um livro que chama Meet Cute Club, que eu tive até que ver o nome porque eu li ele no meu Kindle e, tipo assim, ele tem 195 páginas e eu li muito rápido. Esse é um daqueles romances para leitores porque, basicamente, a gente tem um homem e esse homem, tipo assim, ele não quer um namorado, ele quer que o autor dele lance um novo livro que é tipo uma saga de livros meio que crepúsculo ou só que hot e é isso que ele precisa. Só que aí nisso, a gente tem um romance entre ele e uma pessoa que ele conhece num contexto meio literário, você vai entender. Tem todo um contexto de clube do livro e eu não tenho muito como contar essa história sem dar spoiler, mas eu acho que esse é um livro que daria muito certo no Brasil. Inclusive, espero que ele chegue. Eu dei três estrelas para ele, não é meu janeiro literário. Foi um daqueles romances fofinhos que eu li um dia, mas, cara, é muito fofo e eu amo ler livros de romance que, de alguma maneira, eles são sobre livros. É importante dizer que esse livro tem protagonismo e é um livro de romance gay. Eu gostei bastante que ele é um livro otimista e me trouxe uma fofura e uma doçura para o meu dia a dia. Foi bem rápido de ler. Eu realmente li ele um dia no meu Kindle e foi tipo assim... Que amor! Que amor! Que amor! Ele não consegue ser um livro de uma nota maior que três para mim, mas, assim, em duas horas se você pegar esse livro você consegue ler. Então, é uma experiência que eu recomendo. Talvez se você quiser ouvir o audiobook, não sei, é legal, gente. É um romancezinho, assim, para dar uma quebra depois de Soberredor, para dar uma quebra, entendeu? Eu já aviso que é um romance mais raso, todo o desenvolvimento, mas é porque a proposta é que seja rápido e bonitinho. É um filme de uma hora e vinte de comédia romântica da Netflix, entendeu? Daqueles meio mal produzidos da Netflix. O final é bem café com leite, assim, bastante leite, açúcar, chuchadinho no biscoito e eu gosto disso, eu gostei também dos elementos mais... temperados da novelita, apesar de eles serem bem simples, assim, eu não sou fã de finais tão clichês, mas ele me entregou o que eu esperava, eu esperava isso desse livro e ele me entregou isso, então ele é um três estrelas bem dado. Às vezes a gente só precisa entender que o livro é o que ele se propõe a ser e, tipo, tá tudo bem, com tanto que a gente reconheça essas propostas e esse livro é isso. Esse próximo eu não vou me aprofundar muito porque foi uma leitura um pouco difícil para mim, que foi a biografia da Rita Lee que eu li em aproximadamente dois dias. Essa biografia dela foi uma coisa um pouco dolorosa para mim, porque quem conhece o livro e resenha sabe que eu tenho uma conexão muito forte com a Rita Lee como artista, ela fez parte da minha vida desde sempre, ela fez parte da minha vida adulta, ela fez parte dos melhores momentos da minha vida, de todo o meu desenvolvimento como ser humano e esse livro tem um negócio que me pega que é o seguinte, a Rita escreveu esse livro quando ela começou a lutar com o câncer e ela fala em tantos momentos como ela sendo a minha avó Rita, a avózinha Rita de todos nós e isso me pegou demais porque eu pedi para a editora para me mandar esse livro quando a Ritinha ainda estava viva, eu mandei uma mensagem para a editora que é da Globo Livros, mandei um e-mail para eles e tals e eu recebi esse livro dias depois da Rita falecer e a data de lançamento dele já estava separada e tudo mais, então foi cruel assim para mim, eu amo muito a Rita Lee e definitivamente se você ama ela como artista você também tem que ler essa obra. Sua resolução de vida deveria ser adotar um cachorro, um gato ou outro bichinho que esteja precisando e sinto que é ser amado de volta. Eu vou deixar vocês aqui com isso, Rita Lee é um ser humano realmente que não veio desse planeta, queridíssima, admiro muito, conheço a história, tenho muito respeito, muito amor e eu não vou me aprofundar nem falar de nota porque não é um livro para se dar nota, é só um livro para viver e realmente experienciar, mas eu recomendo muito você ler a primeira biografia primeiro porque são experiências completamente diferentes. Esse livro é um livro da história dela lutando contra o câncer em pandemia, em política, em resolução de vida, em vários surtos e pequenos contos que ela tem durante toda essa luta. O primeiro livro já é mais uma biografia sobre ela, então tem esses pontos a ser considerado. Gente, agora eu vou falar sobre Coltish. Esse livro aqui é o Coltish, que eu quero muito falar sobre ele. se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que um dos meus livros favoritos se chama Word Slut, que é um livro de sociolinguística feminista. O que eu quero dizer com isso? Ele aborda a questão social da linguagem, linguagem e comunicação é a base, a estrutura da nossa vida. Esse livro, para mim, como uma pessoa que cursa comunicação, foi essencial. Eu e meu namorado, que trabalha em uma empresa de publicidade e é músico. Ah, ele é tudo, né, gente? Beijo, Gabriel Cavallari, gostoso, perfeito. Muito bons papos sobre esse livro. O interessante foi que eu comecei a ler esse livro perto da época que eu comecei a ver The Idol. Então, assim, eu não conseguia falar sobre The Idol sem citar esse livro e falar sobre linguagem do fanatismo. Inclusive, teve toda aquela polêmica do pessoal mandando pics pro Bolsonaro. Sério. Linguagem do fanatismo. Eu não tenho nada pra dizer sobre isso. Esse livro fala sobre linguagem do fanatismo. Ela explica das semelhanças de, sei lá, a galera do CrossFit até uma questão mais Charles Manson, assim, sabe? Kool-Aid. Drink the Kool-Aid. Essa frase, no caso, é uma frase do livro. Ele é em inglês, ainda não foi trazido pro Brasil. As obras da Panda Montel são maravilhosas. Eu também dei 4 estrelas pra esse livro. Assim como eu dei pra World's Lunch, mas eu gosto muito mais de World's Lunch, porque World's Lunch é do caralho, assim, sabe? Esse livro eu já acho uma visão talvez um pouco mais publicitária, um pouco mais estudante social. Mas eu recomendo demais, porque a gente não tem noção sobre quanto que a linguagem do fanatismo é presente no nosso dia a dia. O quanto que o fanático tá ligado a nós. E esse livro aborda muita coisa interessante. Eu fiz muitas anotações. Eu, com certeza, adorei. leia isso aqui. Eu vou continuar lendo livro de não ficção pra recomendar pra vocês, tá? Tá vendo aqui? Tudo rabiscado. Eu li bem rápido até. E eu, com certeza, vou continuar lendo obras como essa. Eu indico essa obra pra sua vida. Leia Coltish, leia os outros livros da autora. Eu acho essencial e não tem como não falar sobre. Bom, editoras-leitoras do Brasil e do Mundo, pra finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre um livro que falta, tipo assim, 50 páginas pra terminar. Eu vou terminar na live de hoje. Não sei se vocês perceberam que eu tô falando um pouco errado. Eu tô muito ansiosa. Eu tô com tachicardia, tipo assim, o dia inteiro. Eu tava com essa de vômito na academia. Mas eu acho que é só uma ansiedade boa e nervosismo da minha viagem e tudo mais. Mas é Guerra do Velho. Eu vou acabar esse livro em live hoje. Mas eu não queria deixar de colocar ele aqui porque ele tá finalizado. Eu tô gravando esse vídeo no primeiro dia de julho. E, tipo assim, eu não vou deixar pra comentar ele lá em agosto, quando eu voltar da viagem. Tipo assim, eu vou terminar ele essa semana. Eu não vou pra outro país sem terminar esse livro. Guerra do Velho conta a história de um senhor de 74 anos. E nesse universo distópico de sci-fi, quando você tem 74 anos, você pode se inscrever para as forças de defesa coloniais. Sim, são colônias fora da Terra e ninguém sabe direito o que rola, mas você como um velho é valorizado. E muita gente, quando já cumpriu seu propósito na Terra, quer experienciar isso. Só que o que eu mais amei é que quando esses idosos se tornam soldados e tem toda uma found family assim, eu vou ler os outros livros da série e logo voltar aqui, talvez pra um vídeo inteiro falando só sobre a saga da Guerra do Velho, que são três livros. três livros. Mas ele acaba falando sobre militarismo, sobre amor, sobre família e tipo, muita coisa dentro de uma coisa que me passou, um livro né, no caso, que me passou uma vibe meio distopia 2014, escrita super simples, super gostosa e eu não vou dizer muito sobre esse livro, além de que eu me apaixonei completamente pelo John Perry, que é o personagem principal e ele é um idoso de 74 anos, mas você vai entender que eu não sou maluca, porque ele não é um idoso assim. Ele é, mas ele não é. Foi divertidíssimo pra mim, eu ainda não acabei, mas assim, se você passar da primeira parte, você não vai conseguir parar de ler, porque só acontece paulada depois. Ali pra frente, ó, só o que eu acho que eu mais fiquei fascinada nesse livro é como que o autor conseguiu escrever de um jeito fácil, uma ficção científica muito gostosa de ler e eu com certeza recomendo se você quer ler uma coisa que talvez te passe uma vibe meio distopia de 2014, sem ser uma distopia, ser um sci-fi que foi escrito em 2005, é uma vibe meio espacial, tem os elementos avatar, tem os elementos meio, até Star Wars, eu não sei muito bem explicar, mas assim, vocês precisam experienciar, porque é bem diferente de tudo que eu tava lendo e eu com certeza vou recomendar esse sci-fi na minha lista de tipo assim, sci-fis que eu gosto, que são fáceis de ler, porque eu também não quero ler um sci-fi que frite o meu cérebro. Bom, leitores, esse foi o vídeo, desculpa se eu corri no final, eu tô achando que eu vou aumentar de tão nervosa que eu tô, então eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que eu não falei muito sobre Guerra do Velho, mas é só porque eu quero acabar ele, então eu vou retomar ele no meu vídeo de dia de agosto, tá, mês que vem, então aguardem que aí eu trago um pouco mais de detalhes, eu começo o vídeo já falando sobre ele, espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui, de me verem, de verem minha carinha, quem sabe eu posto um vlog por aqui agora em julho, muito obrigada por apoiarem meu canal, eu tô conseguindo realizar um sonho graças a tudo que eu conquistei também, então eu sou muito grata a vocês, espero que vocês aproveitem a Prime Day, usa meu link, apoia Livresenhas, e eu acho que esse vídeo vai estar saindo antes do último episódio de Poesia Ansiosa, então aproveitem muito, e muito obrigada por um semestre incrível de leituras e de tanta coisa que eu conquistei, eu vejo vocês no segundo semestre, o Livresenhas fez três anos, e eu não poderia estar mais feliz em ter uma casa junto de pessoas que não estão aqui do meu lado, espero que eu tenha te incentivado a ler o livro como sempre, eu não faço isso por likes ou por views, eu faço isso pra incentivar a leitura, e verdadeiramente é muito prazeroso estar trabalhando com algo que eu acredito tanto, então é isso, um beijo, eu vejo vocês no mês que vem com mais livros que eu li, espero que você tenha gostado de algum livro pra ler você também, como sempre, aceito críticas construtivas, deixa uma foca, assim, tipo, sei lá, coloca foca, geralmente é lontra, mas agora eu vou mudar pra foca, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa foca nos comentários, pra eu saber que você assistiu até o final, muito obrigada por me apoiar, e é isso, eu vejo vocês no próximo, tchau leitores, tchau!